Eu nunca pulo, eu nunca fiz isso na hora Não, faz aí Quero é ver É o irmão, caindo Cadê? Opa, o negativo Opa! Boa, boa A banana Agora vai de lá De lá Vai de ré De ré Só os gay, só os gay Só os gay Vai de costa Pula e dá um mortal Pula e dá uma pirueta no ar Se é mãe é pro César Pro Diego e pro Poli Vai lá de costa Banana Pega um corrimão, pudec Pra tu sair bonito no vídeo Pra tu sair bonito no vídeo, otário Aí só os caras Capaz da mesma coisa Todo mundo dá a conta de fazer o que cê dá a conta, Bruce Tem que fazer o que cê dá a conta, Bruce Tem que fazer uma coisa que eles não dão a conta É, é Mas a intenção é essa Fazer sempre o mesmo Fazer sempre o mesmo Pra eles aperfeiçoar Depois cê muda Cê fica a pão Aí cê começa a fazer Cê põe outra Não aprenda Então mostra Agora cê vai mostrar uma pra nós Aqui Que ninguém sabe Aí tá todo mundo do mesmo nível Pra mim andando de skate Outro partinho Tem ninguém melhor Vai lá Sai se alguma coisa que cê não fez Até hoje Cê tá aguardando Pra evolução dos seus alunos Vai, vai Ou isso não acontece Aí ó Tá querendo humilhar o cê já, Bruno Tá vendo? Criando manobras Ó o banana andando de budinho Pra proibir já de agarrar Tá suspendido, Ronaldinho Perdi o capote do moleque Pô, de crema Moleque machucou Assistência Fecha a mão, Douglas Fecha a mão A outra, pô Tá bem, tá bem, tá bem Vai, vai Vai, vai Vai, vai 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 Deixa aí Não, moço Tem que tentar Não Deixa aí Vai Vira Deixa aí Vai Vira O bicho Corregou ali, wei Então pra que eu tô filmando? Invento 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 É seu bicho De uma puta Eu sei que eu vou cair O outro já vem sabendo que vai cair Meu Deus Desgraça do inferno O que que é isso? É o que vem Humilhou o Bruno Me chupa Pirambeira dos patinadores Cocota Chega né Descomédia Meu pau Me chupa Fiz uma puta Tchau Tchau Tchau